Olha os novos moradores da casa, dois patos, um macho e um filhinho. Só porque eles viram eu sair, eu tô aqui na janela, ele já saiu de fininho, eles estavam comendo. Pessoal, olha o tamanho do meu Luizinho, o meu peru, se aparecendo. Ó, Luiz, o que você quer? Hein, Luizinho, o que você quer? Ó, eles ficam incomodados com a gente. Ah, que bonitinho! Brança no rabinho, olha lá. Eles gostam de uma aguinha, né?